Recado do telespectador DDD 3399111443. Vamos ao recado. Boa tarde, chocolate. Boa tarde, chocolate. Falou lá, ó. Não perco um só jornal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você só nota mil. Hoje minha filha Miriam da cidade de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, está aniversariando. Ela está assistindo seu jornal. Diz a Di Onan. Filha, parabéns. A mãe te ama e deseja um feliz aniversário. Ela é a que está do meu lado. Eu estou de verde. E ela é a do meio, do lado da minha neta. Ah, entendi. Vamos ver aqui. Filha, não sei o que. Mamãe te ama e deseja de feliz aniversário. Aí, ela. Quem é a filha? Ela é a que está do meu lado. Melhor até achar quem é ela, né? Eu sou de verde, achamos. Esse aqui é o nosso ponto base. Ela está de verde. Ela está do meu lado. Ela está do lado. Essa ou essa? Mas como é filha, é essa. Porque ela está do lado da neta. Não é? A avó? Não é? Aí, essa aqui. Que ela nem falou nada dela. Por que ela falou nada dela, hein? Falou só das três aqui, ó. Eu estou querendo saber se é bisavó, avó, mãe e neta. Eu não sei, não. Você tem que agora colocar uma setinha aqui. Vou homenagear essa nossa gatinha também que está aí, ué. Próxima. Volta lá na foto. Não é dúvida, não. Que foto linda, hein, irmão? Ficou top. Ficou top. É lá no deck, né? Próxima. Faz umas fotos minhas lá, Nike. Boa tarde, Nick Produção. Vocês... É, de graça. Vamos lá. Boa tarde, Nick Produção. Vocês são nota mil. Sábado é aniversário da minha vizinha linda, Alice. Ela completará dois aninhos. Manda um abraço para ela e para o meu amor, a Cleide Abaços. Um forte abraço para você e toda a sua equipe. Marcelo Bonifácio, do Granduquesa. Tá ele aí. Marcelo, apaixonado. Apaixonado. E é aniversariante de sábado, Alice. Boa tarde, Nico. Aqui é o Matheus, do Baio Vitória. Olha, fala, Matheus. Na hora do almoço, estou assistindo aquele jornal de qualidade. É isso aí. Aquele jornal de qualidade. É o BG. Tamo junto, Matheus. Olha lá. Ele é que nem o Lamonier. Enche a comida de pimenta, né, Lamonier? Você põe ketchup, né? Ketchup. Você gosta de pimenta, né? O Bebiano come pimenta, né? Pimenta? Não, tem um aqui. É o Jairão que comeu pimenta. Você também? O Gabigol também é fã de uma pimenta. Ele e o Nilson. O Lamonier enche a comida dele de ketchup. Parece até um hambúrguer que ele está comendo. Boa tarde, Nico. Aqui é vovó Rose, do bairro São Paulo. Hoje minha princesa Sofia Emanuele está fazendo dois aninhos. Canta parabéns pra ela. Ela está morando nos Estados Unidos. Estamos todos os dias ligadinhos no BG. A Sofia Emanuele está nos Estados Unidos. Tem que ser em inglês. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pronto. Aí, ó. God bless you very much. Children que fala, crianças. You speak English? Ah, tá. Bairro São Paulo eu estive lá sábado. Tomei um café lá sábado. Lá na Clarice. A Clarice falou que está havendo só abertura do jornal. Que o jornal está cheio de notícia ruim. Ela está certa. Está certa. Depois tem mais, né? É, depois tem mais. 9-9-11-14-43. Vem comigo.